Eu entrei na Matriz Comunicação, na Agência Júnior de Publicidade, e aí lá eu exercia papel de redação e algumas iniciativas de audiovisual. O importante é, enquanto você está formando, você realmente já encontrando o caminho do que você gosta, testar um pouco de tudo para ver justamente qual área você gosta mais. Eu acho que tem que se envolver realmente para além da sala de aula, para além da aula, de ter alguma iniciativa junto com o corpo docente ou com os técnicos, com todo mundo, para justamente te permitir experimentar, que foi o que eu acho que aconteceu muito na minha época. Era muito legal porque a gente inventava umas coisas de vídeo para fazer, às vezes não era exatamente para uma disciplina ou era uma coisa mais para a disciplina, era um produto que a gente queria mais e a galera sempre apoiava muito, assim, o CRTV, o estúdio de fotografia, a gente conseguia, né, não só o acesso aos equipamentos e tudo mais, mas essa ajuda, né, esse apoio. Bom, eu sinto falta de viver o dia a dia aqui da universidade, era um processo realmente muito legal, assim, de estar cada dia experimentando alguma coisa, conhecendo galera nova, né, que depois a gente leva para a vida, né. E eu acho que, se eu pudesse resumir, é isso, a experiência de estar aqui, não só por estar, mas por querer estar. E eu acho que, se eu pudesse resumir, é isso, a experiência de estar aqui,